Não sou merecedor, Sua graça me alcançou Eu não mereço um amor tão grande, Sua morte me salvou Rei no rio, és majestade, me rendo a Ti Nós invocamos Teu reino aqui, Tu é a glória pra sempre Não sou merecedor, Sua graça me alcançou Eu não mereço um amor tão grande, Sua morte me salvou Rei no rio, és majestade, me rendo a Ti Nós invocamos Teu reino aqui, Tu é a glória pra sempre Ele no rio, és majestade, me rendo a Ti Nós invocamos Teu reino aqui, Tu é a glória pra sempre Como eu Te amo, ou eu Te amo, Te amar é meu prazer Te amo a ti, Tu é a glória pra sempre Tchau, tchau 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 Tchau